Vai, 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 que eu vou pegar a biconação aqui, ó. Vem, vem, vem cá, então. Vai muito longe, aí. O fecha é pra lá, hein. Até agora não tá armado, né? Eu, galera, vou fazer essa missão aqui, ó, pra gente pegar coisa mais barata depois, tá? Onde é que é caminho, beleza? Vamos ativar, tá? Todo mundo fica amarelo ali. Ah, é legal, quatro descontos, pô. Pô, tem que usar mais isso, hein. Ó, tem cara na janela ali do contra do centro. Voltaram? Bola. Deixa uma mina aqui, né? Deixa uma mina aqui, porque os caras querem entrar aqui. Tem, não subir, né? Vamos subir? Era uma, né? Vocês querem voltar pra lá, pra onde eu estava, não, né? Agora a gente tá uma armada, se quiser voltar, não até volta. Cara, só se a gente for encostar em deco, pelo menos já, já é meio caminhão andado. É, a gente tá sendo tocado muito pelo gás, galera. Tem, tem um caminhão aqui. O Mike tá falando pra nós ir por baixo aqui. Vamos, vamos por baixo, por baixo. A gente vai, pô. Tem uma caixinha aqui, ó. Já pega uma caixinha de coleta aqui, ó. Bora, vamos, bora. Vamos tocar, vamos tocar a ficha. Vamos tocar, vamos tocar a ficha. Pegou uma caixinha ali? Eu tô full call dentro. Eu também. Pegou um revive ali. Eles não são nada humilde, né? Vai. Vai. A mina vai ser bastante aí, até precisar. Dá pra avisar pra Bill, ó. Tem um cara em Bill só, só se o outro tiver de espectro. Não tá Bill. Não, não, não tá. Dá pra ler por baixo aqui, ó. Vamos por baixo aqui, ó. Eu ia, cara. Eu ia, fecha, parece que vai ser lá. Bora, tem, tem. Vamos por baixo aqui, vamos por baixo. Tá, vamos então. Vamos afogado. Vamos afogado. Vamos chegar lá, vamos entrar juntos. Eu vou soltar o meu negocinho lá, ó, Nino. Tô com dois aqui. Ó, tem um cara na... Tô no túnel. Ó, uma marcha aqui, ó. Tem que ter marcha? Eu acho que os caras tão indo pra Bill agora, Nino. Tô nesse cantinho aqui, ó. Tô embaixo aqui, tô embaixo. Tem um cara, tem um cara aqui. Tem qual rodar que eu não consegui ver? Ó, tá vindo mais pra cá. Ah, dois em cima, dois em cima. Ó, cuidado com a escada aí, ô, Cêqueira. Eu dei o olho ali. Vai descer, vai descer. Ele tá subindo, ele tá subindo. Você vai subir? Ele tá subindo. Não, ele tá subindo. Não, Cêma, eu tô pensando se eu vou subir? Bill, vem comigo, Bill, vem comigo. Ó, tem um aqui, ó. Um subiu aqui também. Tem um Bill, ele tá subindo aqui. Eles tão tudo no terceiro, não vai pro terceiro. Ah, o Cêqueira, vamos subir pra quem, então, o Cêqueira. Como é que é, Mike? Tá, vamos sacar eles, cadê um lá, doido? Lançando com o Cêqueira. Noi em cima, Bill. Não, 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 minhas costas, minhas costas. Também. Ah, meu Deus, ele matou nós dois. Que rápido, cara, né? Não sei o lixo, por causa do caralho. Ai, caralho. Matou com a diamante, nós dois. Eu errou um tiro. Um tiro. Toma, não, safado. Não, não, você não tem alguém. Eu errou um tiro, diamante. Eu vi aqui o replay, tá louco. Pulou, girou e acertou no corpo. Então, ele te matou e correu e deixou ele me curando. É, burro, né? Tá, então só tinha os dois e te matou os dois, né? Perfeito. Deixa eu pegar meu loadout aqui, deixa. Ô, Nino, quer que eu compre uma nova caixa pra ti? Não, não. Não, loadout vem daqui, pô. Não, mas o flash é aqui, pô. Vamos deixar uma comprada, vamos lá em cima, lá em cima. Ó, dinheiro aqui, ó, dinheiro aqui, ó. Tá, dinheiro, dinheiro. Ó, cara, cheio. Ó, que tá vindo, que tá vindo, que tá vindo, que tá vindo. Tá. Ó, cuidado pra vim, cadê ele, copo? Pegou, você quer? Pô, tem pouca gente, rapaz, mas nós e mais lá. Nós e mais... Nós e mais... Só nós temos. Eu vou riscar um rival. Ó, galera, olha só, já vou soltar a caixa lá em cima, lá em cima mesmo, tá? Tá, vou pegar um rival aqui de graça. Ei, os caras estão lá na prisão. Ei, eu vou comprar o vant e vou segurar até o fim. Ei, escutaram? Eu vim, eu vim lá na prisão, entraram em pé. Escutei, na prisão. Galera, eu vou lá pro técnico. E lá eu vou... É nós e a bicha. Bora, 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 bora. É nós e a bicha. Nós contra quatro. É bom o ataque. E daí o que ele já manda o ataque de 4 aí. Pegar o ataque. Eu peguei... Não, um tec de fonte, um tec de fonte. Não, eu não tenho nada. Eu guio, eu guio, eu guio. Eles vão vir de deck. Deixou o rival. Quatro contra quatro. Ó, tem cara vindo aqui, ó. Da prisão pra cá, ó. Ó, de deck ali, ó. Tô achando uma liquidação de deck aí, não? Ó o cara lá. Não, eu tô vendo. Não, eu tô vendo. Uh! O cara que desnagou, manda o ataque nós. Vaza. Cara, sim, ó. Ah, me diva, vaza, cara. Caralho, me diva. Eu tenho que vaza. Eu tenho que vaza. Tô aqui, tô aqui. Não, mas eu tava na ponta, pô. Eu descia. Tá, vou ativar agora. Ó, os caras tem um aqui embaixo. Embaixo. Pega um queijo e eu vou. Vamos subir, subir. Olha! Deu um coletivo bem. Ah, não. Deu um ataque. Tem um entrante aqui. Tem um entrante aqui. Tem um ataque ali. Peguei mais um. Peguei mais um. Só falta dois em cima. Porra, 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 porra. Matou, carasco. Merda. Pegou! Só falta mais um. Outra aqui comigo. Ai, caralho, caralho. Não, deu? nós mais um nós mais um nós mais um tá lá em cima tá no rosto tá no rosto eu compro ele é uma eu tô voltando e deixa ele na compra com os amigos dele eu cheguei caralho mas eu não tenho vant velho eu soquei naquela hora porra ah tá com ele ainda e faltam dois ninguém mais volta só dois que voltam tá pela filha tá quebradaço ó tá comigo aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui ó aqui ó aqui ó e eu quero que eu tô voltando tanto assim velho eu mandei o ataque em cima eu mandei o ataque em cima matei matei esse aqui como é que os caras tão voltando tanto não entendi agora não entendi não cai ninho não cai sem querer tá passando coleta ele tá lá em cima já no morro lá no da prisão lá eu tô tomando cara não entendi não tem bilho não tem bilho não tem nada de bilho tirado de bilho vai lá vai em cima lá tirado de bilho me deu tiro já vi já vi tá machucadinho caralho quase me matou os viados todo mundo na zona segura tá em baixo agora tá em cima tá em cima não tá em baixo pula 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 eita comigo porra como é que ele veio aqui ah como é que ele subiu não 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 eles são hack eles são hack eles estão voltando direto não 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 como assim velho não não tem nada é o sequer zaca só tem nada não o cara o cara tem o transporte o cara tem o transporte ó aquele cara aqui ó ó lá em cima o Billy lá em cima o Billy de novo não troca ele não troca ele ele não tá pingando lá cara eu tava pingando lá no fogo cara não não tem como errar pra eles não tem não tem vocês conta um só vocês conta um só aquele do teto cerqueira segura aí Billy não consegue? não tem não tem como não tem só vocês que viram ali ué ganharam? não 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 o cerqueira conta um não 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 entende nada a gente tá voltando direto o cara subiu a escada eu não escutei nada eu não escutei nada papai tome boy papai tome boy papai tome boy a gente dois igual não o cara ele morreu por gás não eu não entendi ele voltando toda hora será mesmo? é não 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 já tinha dado já tinha dado já tinha dado já tinha já tinha Eu passei a sensação, só tinha um cara em deck Vamos jogar certinho aí, porra Raque tem o Andar, o Sequeira, na outra